Olá, meu nome é Felipe Lopes e seja bem-vindo ao canal Café Gamer. E hoje eu volto aqui para falar sobre um assunto que é até de certa forma polêmico dentro do RPG Maker. E já vou dar algumas ideias e vamos começar uma espécie de série de tutoriais sobre isso. Então, no RPG Maker nós temos um pequeno problema. O tipo de batalha, como ela é iniciada e como isso é tratado em cada jogo. Muitos players atuais e até mesmo alguns da velha guarda odeiam a batalha aleatória, que basicamente é deixar com que a batalha corra de forma aleatória no mapa. O jogador está andando e do nada, pum, aparece inimigos. Então, aqui nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre batalha aleatória e sobre como criar eventos de encontro no mapa. E algumas formas de fazer com que isso fique um pouco mais divertido. Além disso, esse vídeo é só o início. Nesse vídeo aqui nós usaremos somente o que tem no RPG Maker. No próximo vídeo e nos subsequentes eu quero trazer aqui alguns plugins que vão incrementar um pouco esse sistema de batalha com monstros no mapa e também o sistema de batalha com monstros aleatórios. Então, bora lá. Esse mapa aqui foi feito pensando em uma batalha aleatória. Não é para uma batalha com monstros no mapa. Porém, eu vou usar ele também para monstros no mapa. Como assim esse mapa não é para monstros no mapa? Mas tem espaço aí? Tem. Só que acontece que em um mapa onde os monstros caminham nele é essencial que tenha bastante espaço para que o jogador também possa caminhar nele. Afinal de contas, muitos jogadores não gostam de batalhar toda vez. E até esse é o principal motivo de odiarem tantas batalhas aleatórias. O fato de que às vezes eles querem simplesmente passar pelo mapa sem que os encontros ocorram. Essas batalhas aleatórias, de certa forma, é uma ferramenta para fazer com que o jogador batalhe independente de ele querer ou não. Porque assim ele não vai ter um desafio tão grande nos inimigos seguintes. Mas, colocando monstros no mapa, o jogador vai ter a escolha de batalhar ou não. Isso é bem complicado, porque assim, se os monstros estiverem no mapa e o jogador conseguir esquivar deles, que esse é o intuito, então, ele vai provavelmente não ficar tão forte como ele ficaria caso as batalhas fossem aleatórias. Por isso, as batalhas, quando os monstros estão no mapa, precisam ou dar mais recompensas do que em um jogo com batalhas aleatórias, ou mesmo ser mais divertidas, para que o jogador tenha o incentivo de continuar batalhando mais e mais vezes. Então, existe meio que uma ambiguidade nisso. A batalha no mapa ajuda, porque fica um jogo mais bonitinho, um jogo mais atraente, mas, ao mesmo tempo, ela pode atrapalhar pelo fato de que os jogadores vão ficar mais fracos ao decorrer da campanha deles. Então, tá, como é que a gente faz para colocar as batalhas no mapa? Batalhas aleatórias. Por padrão, o RPG Maker é batalhas aleatórias, tá? Então, vocês vão criar os inimigos de vocês aqui na aba inimigos, eu estou usando aqui os quatro padrões que vêm no RPG Maker, e depois vocês precisam criar as tropas, que basicamente é o que, de fato, vai ser encontrado no mapa. Então, eu vou usar aqui o morcego e a geleine. Então, depois que a gente definiu quais são os monstros que nós temos acesso, nós precisamos vir aqui nas configurações do mapa, podendo ser acessado com dois cliques. Com dois cliques. Mentira, não dá para acessar com dois cliques. Botão direito e editar. Então, aqui em tropas, nós temos as opções de definir qual tropa vai aparecer nesse mapa. Sendo que aqui tem um segredinho, um tanto quanto interessante, que poucas pessoas sabem. Para definir a chance de cada tropa aparecer, nós vamos definir aqui em frequência. Então, entendam o seguinte, eu vou colocar 50 aqui de frequência no morcego. Eu vou colocar aqui também a geleinha com, deixa eu ver, 100. E vou colocar aqui um terceiro monstro, esse é só um exemplo, tá? Com 25. E mais um com 25. Para definir qual é a chance de cada tropa aparecer, somem o total da frequência de vocês aqui. Nós temos aqui um total de 200. Sendo que, em 200, 50 representa 25%. Então, o morcego tem 25% de chance de aparecer, a geleinha tem aqui 50%, o orc vai ter 12,5% e o minotauro 12,5%. Usem 100 para ficar mais fácil, ou 1000 que seja, assim vocês vão ter um cálculo um pouco mais interessante. Por exemplo, deixa eu deletar esses dois aqui. Um pouco mais interessante não, um pouco mais fácil. Eu quero fazer com que o morcego tenha 99% de chance de aparecer, e a geleinha tenha 1% de chance. A gente tem que somar os dois para ter um total. Ou eu quero fazer com que a geleinha tenha 99,9% de chance de aparecer, e o máximo é 100. Ah, o máximo é 100, isso eu não sabia. Caso eu queira fazer com que a geleinha tenha menos chance de aparecer, eu vou colocar mais tropas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou colocar mais uma. E nessa última aqui eu coloco 99. Então, de 1000%, de 1000 vezes que eu batalhar, a geleinha só vai aparecer em uma delas. Então, eu entendo, o cálculo de tudo vai determinar a quantidade de vezes que cada inimigo aparece. Por exemplo, se vocês querem fazer com que no jogo de vocês tenha um inimigo shine, ah, uma geleinha shine, que dá um item mais legal. E façam isso, por favor, são esses detalhes que enriquecem o jogo. Então, vocês vão fazer algo semelhante a isso aqui, ó. De 1000% de chance, em uma vez vai aparecer a geleinha. Então, é interessante entender. É um detalhe bobo para alguns, talvez. Mas isso aqui enriquece bastante o jogo. Tá, outro detalhe aqui é o seguinte, ó. Eu, além de definir onde que esse nosso inimigo vai aparecer, eu também posso, aliás, a frequência com que ele vai aparecer, eu posso definir a região que ele vai aparecer. Eu vou definir que ele aparece na região 1, e é só. E vou definir que o nosso morcego aparece na região 2. Então, só na região 1 aparece geleinha, e só na 2 aparece morcego. Tá, mas e o que é a região? Aqui, ó, em R. Então, região 1. Tá, onde é que eu vou definir que aparecem as geleinhas? As geleinhas vão aparecer nos matinhos aqui. Beleza. Então, quando o jogador estiver pisando nesses matinhos, nesses pontos assim, ele pode encontrar a geleinha. E morcego ele pode encontrar aqui nessa rota. Então, olha só que coisa. O meu mapa tem vários pontos que simplesmente não aparecem monstros. Por quê? Porque eu defino onde os monstros vão aparecer. Não é o jogo que vai definir aleatoriamente. E esses são detalhes que enriquecem o jogo, mas que muitos makers, e me desculpem se vocês discordam de mim, mas muitos makers deixam esses detalhes que são simples, de lado, em prol de sei lá o quê. Eles simplesmente esquecem detalhes bobos, como simplesmente colocar mais ataques para os monstros, ou definir um sistema um pouco mais elaborado para os mapas, definir encontros mais elaborados, e simplesmente colocam que os monstros vão aparecer no mapa inteiro e já era, com o mesmo peso, e até o nome do protagonista vai ser Herald. Então, tentem trabalhar nesses detalhes, que eles enriquecem bastante o jogo de vocês. Então, tá. Depois que eu defini isso, o meu jogo está, em teoria, pronto. O meu mapa aqui, né? Eu posso ter os encontros com esses monstros aqui nesses lugares tranquilamente. Além disso, há outro detalhe bem interessante. Tem também aqui o passos de encontro, que vai definir quantos passos vai levar para que o meu jogador encontre um monstro. Calculem comigo, ó. O meu mapa tem 17 de largura. Então, o jogador vai dar aqui mais ou menos uns 15 passos para chegar do outro lado. Então, 13 de altura, ele vai dar mais ou menos aqui uns 15 passos também. Então, vamos calcular mais ou menos isso. Uns 30 passos. Então, no decorrer dessa passagem aqui, o jogador vai encontrar monstro uma vez. Para mim, está bom. Então, ok. Isso é um número um tanto quanto aleatório, tá? Não é tão preciso, mas quanto maior o número de passos, menos monstros aparece. Vamos testar agora. Não é, não que necessariamente é preciso testar, né? Mas, vamos testar. Tá, eu vou ir até esse lado aqui. Beleza, não encontrei nenhum monstro. Agora eu vou vir para cá. Encontrei um monstro. Basicamente é isso. Não tem nenhum segredo aqui na... Eu não botei background, por isso não apareceu. Nada aqui atrás. Tá, eu vou fugir dessa batalha, porque eu quero testar aqui nos matinhos. É para vir slime aqui. Slime. Então, está tudo ok. Nosso mapa já está, de certa forma, bem interessante. Um detalhe que é bom colocar aqui também, que é também relacionado às batalhas, é os backgrounds. Especifique o fundo de batalha. Então, aqui em background, eu vou colocar uma florestinha. Deixa eu ver se tem uma floresta. Tá aqui. Esse aqui está mais a cara desse lugar. Opa! Ai, desculpa, eu sou burro. E aqui, deixa eu ver se tem floresta. Tem. Então, aqui é uma florestinha. Pronto. Então, está determinado já como é que vai ficar a minha batalha. Outra coisa interessante também sobre a batalha, caso use a batalha lateral, coloquem os bichinhos no canto. Não façam a mesma besteira que eu acabei de fazer, tá? Coloca os bichinhos mais para o canto. Ok. Agora, nós vamos para outro tipo de batalha, que é a batalha com encontros no mapa. Deixa eu tirar todos esses números aqui, que eles não vão servir de nada agora. Então, encontros no mapa, geralmente usam as rotas de movimentação. e vai aparecer aqui em cima o card com o vídeo. Se eu conseguir colocar, vai aparecer aqui em cima o vídeo falando sobre movimentação. Então, e um mapa para movimentação precisaria ser maior. Só que eu vou usar esse aqui mesmo. Então, eu vou definir que tem um monstro que habita esse cantinho aqui. Estão vendo? Eu vou até usar os números para ficar bem bonito. Vai ter um monstro que vai habitar esse cantinho aqui. Aqui. Então, quando o jogador chegar próximo desse lugar aqui, ele vai ativar uma chave, que vai fazer com que esse monstro comece a seguir ele. Ou seja, quando o monstro pisar aqui, ativa a chave. Quando o jogador pisar aqui, ativa a chave. E se ele pisar aqui, ele desativa a chave. Daí o monstro vai desistir. Então, nessa rota aqui, temos um monstro que vai seguir ele. Ok? Isso já vai fazer com que esse monstro tenha uma vida um pouco mais... mais divertida. Que seja um pouco mais interessante, que esse monstro só vai ser ativo quando o jogador passar aqui. Não vai acontecer de o jogador passar aqui, chegar aqui, e o monstro já vir correndo aqui para ele, trancar ele aqui nessa entrada. Não vai acontecer. E aqui nessa outra parte, vai ter um monstro que vai ficar andando aleatoriamente aqui. Ele vai meio que ignorar o jogador, mas ele pode acabar atacando o jogador. Ele vai andar aleatoriamente. Só que esse monstro, eu não posso deixar ele passar daqui. Porque se ele passar daqui, ele vai atrapalhar. Ou seja, eu não vou deixar ele pisar aqui nesse quadradinho. Deixa eu usar outro número. Eu não vou deixar ele pisar aqui. Porque se ele pisar aqui, ele vai atrapalhar a rota do jogador. Nem aqui. E isso é outro fator importante. Porque os monstros, quando andam no mapa, eles não podem ser largados lá. Simplesmente, ah, eu vou jogar um monstro aqui. Vai lá, monstro, faz tua parte. Não dá. Porque se acontecer de eu deixar um monstro aqui, caminhando aleatoriamente, e o meu jogador ter que... ter que esperar o monstro sair daqui para poder passar, vai virar uma bagunça. né? Tá. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando define que os monstros vão ficar no mapa é não colocar eles de modo aleatório, né? Então, eu preciso tirar eles daqui. Tirei daqui. Ok. Agora, eu vou criar um monstro para cá. Monster. Ele é um slime. Ok. E ele vai ficar simplesmente caminhando. Aleatoriamente, talvez. Não, não vou deixar ele aleatório. Vou colocar ele com uma rota. Então, pré-definido. Deixa eu colocar aqui mais para o canto. Ele vai começar aqui, tá? Então, ele vai se mover para baixo. Daí, ele vai se mover para a direita. Depois, ele vai para cima duas casas. Depois, ele vai para a esquerda duas casas. Daí, ele vai para baixo. Duas casas. Ele vai para a direita duas. Vai para cima. Vai para baixo. Vai para a esquerda. E vai para cima. Eu, provavelmente, devo ter feito uma bagunça aqui que não dá nem para entender o que ele vai fazer. Mas, então, é isso. A princípio, ele vai ficar andando nesses quadradinhos aqui. Pronto. Então, eu vou colocar o nome dele de slime01. E é só isso. Ele só vai andar. Olha só que monstro legal. Se por acaso, o jogador clicasse nele, eu poderia colocar para começar a batalha. Só que acontece que, como ele vai ter uma outra opção, que é seguir o jogador quando o jogador estiver dentro desse território aqui, então, eu não preciso colocar nenhum evento, porque, a princípio, quando o jogador entrou ali, ele vai estar seguindo. Ok. Agora, eu vou fazer os eventos que vão ativar ele. Nós precisamos pensar o seguinte. Olha só. O jogador vai vindo aqui e vai chegar aqui. aqui vai ativar o evento para ele seguir o jogador. Então, vou colocar aqui toque do jogador. Controle de... Opa! Controle de suítes. Slime on. Ok. Então, a partir do momento que o jogador chegar aqui, ele vai ativar o evento da slime. Toque do jogador. E aqui, é bem interessante colocar atravessar, tá? Por quê? Porque, assim, caso eu queira fazer com que esse slime continue seguindo ele, caso ele curra por aqui, eu posso deixar com que ele atravesse esse evento. Porém, ele não é o que a gente vai fazer, tá? Mas é importante saber que se eu não clicar em atravessar aqui, o slime não vai passar por cima do evento. Então, tá. E aqui, eu vou colocar um outro evento. Olha só. Que vai desligar a suíte da slime. Slime off. Então, se eu pisar aqui, tiver desligado, já vai desligar de qualquer jeito. Se eu pisar aqui, vai ligar. E daí, eu vou chegar aqui e o slime vai começar a correr atrás de mim. Então, se eu, por acaso, chegar aqui, que é o lugar que está a slime, ou seja, quando eu vier de lá, eu vou ligar esse evento. Se por acaso, eu pisar aqui, que é quando eu vier de cá para lá, eu vou desligar. Eu posso também, por segurança, criar um outro evento dentro da transição do mapa que vai desligar isso aqui. A princípio, não tem uma maneira, ó, aqui tem uma pequena falha, eu já falo. Não tem uma maneira de ele sair do mapa sem desligar esse evento. Mas, é interessante até por segurança. E aqui, ele também pode passar aqui embaixo. Então, eu preciso repetir os mesmos eventos aqui. Ctrl C, Ctrl V. Caso o jogador venha aqui por baixo, né? Então, existe uma chance, né? Eu vou até colocar aqui o que é mais bonito. Vem pra cá, vem pra cá. Existe uma chance de dar algum erro e esse evento não funcionar como a gente quer. E, então, dá para colocar uma segurança na saída do mapa. Essa mesma switch pode ser usada em outros mapas. por exemplo, com outro slime. E também é interessante que coloque essa chave de segurança para o jogador não chegar aqui e já estar ligado à chave da slime. Então, dá para colocar quando entra aqui desligar a switch para ter uma segurança, quando sai, desligar para ter uma segurança. Beleza, então, agora eu preciso voltar aqui no nosso slime. Eu vou abrir uma nova página. E lembrem, sempre vai executar o maior evento com todas as opções supridas. Ou seja, se por acaso a chave slime estiver ligada, ele vai ignorar o primeiro evento aqui e vai executar o segundo primeiro. Então, vou colocar aqui o monstro slime e vou definir a rota dele como aproximação. Aqui eu vou deixar ele mais rápido e aqui também velocidade mais em transição mais alta. Não, aqui eu vou deixar normal e aqui em mais mais rápido. Tá, então ele vai ser bem rápido. E aqui eu vou colocar toque do evento, quando o evento tocar no jogador. direção fixa, parado, eu vou deixar ele parado para ele ficar tipo fazendo uma animaçãozinha. Não precisa atravessar. Então, a partir do momento que esse evento encostar no nosso jogador, ele vai abrir um processamento de batalha com a geleinha e o nosso jogador pode fugir e pode perder. Ok, aqui caso vocês queiram, por exemplo, ah, se o jogador matou a geleinha, eu quero dar um evento x e por aí vai. Vocês podem colocar aqui, eu quero dar um item, por aí vai. só que o mais importante de tudo aqui é desativar esse slime quando o jogador vence. Porque imaginem comigo, ah, o jogador venceu, a slime continua lá. Não pode, né? Então, eu vou definir aqui uma suíte local. Suíte local, suíte local A, ligado, nova página, suíte local A. Então, a partir do momento que o jogador derrotou esse evento aqui, ele vai abrir uma nova suíte e pronto, eliminou o evento. só que a gente tem que ter em mente o seguinte, caso o jogador volte para esse lugar, então, caso o jogador vença, nós precisamos tirar esse evento daqui, ele não pode continuar dentro do jogo, porque senão, toda vez que o jogador vencer, ele vai ter outro slime para enfrentar. Então, para isso, basta a gente usar o comando apagar evento caso ele vença. Se o jogador fugir, nós podemos definir que esse evento aqui fica parado um tempinho. Então, eu vou colocar aqui rota de movimento, este evento, este mesmo evento, eu vou, deixa eu ver se eu faço, eu vou deixar ele com o modo de mistura aditivo, vou esperar, vamos esperar aqui 30 quadros, e vou trocar o modo de mistura dele para normal e dar OK. se o jogador fugir, vai acontecer isso aqui e como o evento tem esse sistema aqui, eu deixei esperar e está errado, não precisa esperar. Como o evento está com esse sistema ativo e vai continuar ativo, o evento vai ficar só esperando um tempinho e depois vai seguir de novo o jogador. Então, vamos testar como é que funciona. Eu vou colocar o meu jogador aqui. Beleza, eu estou ali atrás da árvore. O meu monstro está lá caminhando de boa, vou entrar na área dele. Ele já ficou bem louco. Para onde é que ele vai? Na minha direção. Ah, mas eu vou fugir. Ele desistiu de mim. Só que acontece que ele vai continuar fazendo meio que um caminho sem sentido, porque ele está seguindo aquela rota. Para que esse evento não tenha esse movimento tão estranho, nós podemos sim deixar ele em aleatório. e eu não tinha pensado nisso. Porque assim, ele está em aleatório, só que ele não vai passar daqui. Por quê? Quando ele chegar aqui, ele não pode atravessar esse evento, porque eu desmarquei o atravessar. Então, ele vai ficar aleatório dentro desse espaço e caso eu entre nesse espaço, o evento vai começar a me seguir. Então, ele meio que vai morar nessa região aqui. Então, só para vocês verem como vai ser um pouquinho diferente. Ele não vai ficar tão sem noção depois que a gente passar ali. e não vai ficar preso andando em círculos. Então, novo jogo. Tá, ó, ele está andando lá meio aleatório. Pisei aqui, ele vai começar a me seguir. Claro que ele me segue da pior maneira possível, né? Esse evento é muito burro. Ó. Me segue, bicho burro. tá. A partir do momento que eu pisar aqui, ele vai desligar e o nosso evento vai continuar andando aleatoriamente, ó. Então, assim, fica um pouco mais real, tá? Pronto. Então, aqui, eu só não gostei muito da forma que ele se mexe. Aqui, acho que eu tenho que deixar mais alta a frequência. então, eu troquei a frequência dele pra que ele me siga com mais vontade, olha só. Eu troquei a frequência dele pro máximo e agora nós entramos em batalha com ele. Claro, se eu ganhar aqui, ele vai sumir, só que eu não sei se o Harold consegue ganhar dele nesse... Não sei como é que tá configurado os parâmetros. Morre logo, bicho! Outro morreu. Beleza. Se eu derrotar ele, o evento foi apagado. Por mais que eu ande por aqui, ele não vai aparecer de novo, porque eu apaguei o evento. Mas, caso eu saia do mapa e volte, ele vai sim aparecer. Então, vou reiniciar agora e eu vou entrar na batalha e vou fugir. Só que, claro, vocês viram que tá um pouquinho rápido demais, né? Não sei se não vale a pena eu diminuir. Não tem como fugir desse. Quer dizer, fugir tem, não tem como eu correr dele. Fugir. Harold começou a fugir. Vocês viram que ele fica... Só que ele tá há muito pouco tempo de outra cor. Preciso aumentar, Vocês viram que ele fica branquinho. Então, mais alguns ajustes pra ficar de uma forma interessante. Então, vou vir aqui. Se fugir, eu vou deixar ele repetindo isso aqui, ó. Três vezes. colocar até um somzinho aqui no... Vou colocar um som aqui. Ó, vou reproduzir esse aqui. Demorei a achar. Copiar. E vou colocar embaixo do modo aditivo. De novo. Embaixo do aditivo. Embaixo do aditivo. Ok. Aqui, eu vou deixar ele normal. Ele tá muito rápido. A frequência tá boa e mais alto. eu acredito que vai funcionar de uma forma legal. E, ok. Então, vamos ao último teste. Depois, a gente vai fazer o outro inimigo que basicamente é a mesma coisa. esse já dá pra correr dele se eu não for tão boca aberta. Ah, eu quero fugir. Fugir. Ó, ele fica brilhando e dá tempo de eu correr. se eu passar aqui correndo, ó, agora eu consigo. Só que ele não parou de brilhar, ó, ele ficou no modo aditivo. Que legal. Eu errei ali na finalização do nosso evento. Então, acabei me deparando aqui com um novo problema que eu já resolvi e vou explicar pra vocês. O que que acontece? Quando a gente usa o comando processamento de batalha, que é esse que a gente vai usar pra entrar numa batalha aleatória no mapa, pode acontecer o seguinte. A gente fugiu da batalha. A ideia era executar aquele efeito que o monstro fica brilhando e tal. Só que acontece que enquanto está executando o que está aqui dentro, das duas uma, ou o jogo vai ficar completamente travado caso eu crie um comando que exija de tempo pra ser executado. Por exemplo, eu criar uma rota de movimento e botar pra ela esperar. E não vai adiantar de nada ter fugido porque o jogador vai permanecer parado ali e o evento vai encostar nele de novo. Ou enquanto roda em paralelo esse evento, que é o caso de eu colocar uma rota que não precisa esperar, o jogador encoste novamente no evento esse evento paralelo que está sendo executado aqui dentro de fugir, ele simplesmente vai ser encerrado. Ele vai parar onde ele está. Ou seja, se o monstro está brilhando, ele vai continuar brilhando o resto do jogo. Se ele está amarelo, vai ficar amarelo, não importa. Ele vai continuar ali por causa do efeito de luz. Então, também pode acontecer o seguinte, enquanto está executando, quando eu saio da zona de cobertura do monstro e desligo a suíte slime, ele vai continuar brilhante até que eu vá lá e mate ele. A solução para isso é abrir uma nova página. É uma solução que ajuda em muitos fatores. Primeiro, essa nova página vai ser executada de forma paralela. Ou seja, eu não tenho como interagir com esse evento mesmo que o bot modo esperar. Ele vai ser executado em segundo plano, ele não vai ser executado e travar todo o jogo. E a segunda condição é que não vai acontecer de eu sair da batalha e o monstro já me atacar de novo. Então, criem uma nova página e aqui sim, coloquem ali o monstro a brilhar, coloquem somzinho, façam algo para deixar interessante visualmente. E depois que executou tudo isso aqui, aí sim, desliguem novamente, vai voltar para essa página aqui e o monstro vai poder continuar atacando. Caso desligue a suíte A e já tenha desligado a suíte Slime e simplesmente vai voltar para a primeira página. Então, basicamente assim não tem muito mistério. Quer ver? Vamos testar. Eu vou entrar na luta e vou fugir. Só que primeiro eu preciso colocar aqui que a condição para essa página rodar é a suíte A, Não esqueçam disso. Condição ligada ativa S. Agora sim, vamos lá. Tá lá o meu monstrinho, um dano naturalmente. Cheguei aqui, ele vai me seguir. Me seguiu, entrei na batalha e fugi. Ó, não posso lutar contra ele enquanto ele está naquela forma. Se eu cheguei aqui, ele desiste de mim. Vou lá fazer minhas coisas, beleza, quero passar por aqui de novo. Vou deixar o monstro se afastar um pouquinho. Eu quero vir aqui. Ih, ele me pegou. Vou fugir. Vou fugir para cá. Me pegou de novo e agora, se eu estou nesse canto, eu não tenho mais como fugir. Por mais que eu fujo, eu não tenho para onde fugir. Ó, daí eu não tenho como sair daqui. mas, para que isso seja resolvido, para que quando o monstro, tu possa passar por cima do monstro, quando ele está nessa forma, é só clicar em atravessar aqui. Dessa forma, mesmo que o monstro esteja paralisado, o jogador pode fugir para qualquer lado. E a última opção aqui que eu vou colocar é um monstro andando aqui de forma um tanto quanto aleatória e eu vou bloquear a passagem dele em determinados lugares. Então, eu vou até copiar esse monstro aqui. Só que aqui a primeira página não me interessa e nem a última. Aqui, não preciso dessa condição. Aqui, eu vou deixar aleatório. Aqui, eu vou tirar. Beleza, ele é um monstro comum. Está andando aleatório no mapa, está, precisamento, beleza, tudo ok. Só que eu não quero que ele atrapalhe o jogador aqui e aqui. Então, eu simplesmente vou colocar dois eventos vazios. Está tudo vazio. Abaixo do jogador, pressionar a tecla, ok, pronto. Vou pegar esse mesmo evento e vou colocar aqui. Esse monstro aqui não vai mais pisar nesse lugar aqui porque é um evento e um monstro só pisa em um evento se ele estiver liberado para atravessar. Então, vamos testar. Está lá meu monstrinho andando de forma aleatória, andando até aqui bem rápido e ele não vai pisar de forma alguma naqueles lugares ali. Ele vai até do lado, só que ele não vai passar dali porque ele não pisa em cima de um evento. Essa é uma das formas de restringir o local que os nossos monstros, que os monstros do jogo andam. Como vocês podem ver, tem um evento ali que ele caminha que é um que está liberado para atravessar. Então, ele não vai mais atrapalhar o nosso jogador. então vamos tentar chegar até lá sem ter nenhum encontro. Opa! E conseguimos. Então, assim nós conseguimos deixar o mapa um pouco mais interessante com monstros também. Dá para colocar mais monstros. Como eu disse, é interessante que tenha... que tenha... que tenha... um mapa maior para o nosso jogador caminhar quando ele está nesses lugares, mas vai de jogo para jogo. No próximo vídeo eu vou fazer com que esses monstros tenham um sisteminha um pouco mais interessante usando plugins. Nós poderemos fazer com que dependendo do ângulo que o monstro atacar o jogador, por exemplo, se o monstro atacar o nosso jogador enquanto o nosso jogador está de costas, o nosso jogador vai começar a batalha meio confuso. Se a gente conseguir pegar o monstro de frente, ou seja, o monstro está de costas e nós encostarmos no monstro pelas costas, nós vamos ganhar começar a batalha com bônus de ataque. Então é isso, muito obrigado a todos que assistiram. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma, espero que tenha dado uma imersão um pouco maior. Geralmente, nos jogos de RPG Maker, os monstros são assim, igual a esse aqui. Como vocês podem ver, por exemplo, em Dança das Sombras. Os monstros simplesmente vão ir até o jogador e pronto, eles não fazem muito mais coisas. Então, para deixar um pouco mais interessante, definir uma rota, definir um lugar para o monstro é uma coisa que ajuda bastante. Claro, dá para deixar vários monstros com comportamentos diferentes, que nem esse aqui eu poderia deixar fazer com que ele ande no mapa inteiro, um outro por aproximação, um que é territorialista. Assim, o mundo vai ter muito mais vida, porque eu acho que a ideia de colocar monstros no mapa é justamente essa, deixar o mundo, o mapa, mais vivo, mais interessante. Não adianta simplesmente colocar os monstros ali sem um propósito, sem um significado. então, acredito que se vocês seguirem essas dicas bem básicas, já vai deixar o jogo de vocês um pouco mais elaborado. Claro, é mais difícil ter que pensarem ah, esse monstro vai agir aqui nessa região, esse monstro vai agir aqui, ah, esse monstro vai fazer tal coisa, esse monstro vai fazer outra coisa. É mais complicado, eu sei que é, só que o que seria dos jogos se eles não fossem feitos de uma forma mais elaborada? Seria só qualquer coisa, não seria algo tão divertido. Então, muito obrigado a todos que assistiram, esse vídeo deu bastante trabalho, teve algumas coisas aqui que eu também tive dificuldade de entender, como foi o caso ali do processamento de batalha quando foge. Então, se possível, deixa aquele like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, um forte abraço aí a todos, boa produção de jogos a vocês, nos vemos no próximo vídeo e fui!